Um dos trechos mais inspiradores da literatura ocidental que eu considero é o discurso do dia de São Crispim, que faz parte da peça Henrique V, de Shakespeare. E ele diz mais ou menos assim. Por Júpiter, não sou cobiçoso de ouro, nem me importo que se alimentem as minhas despesas. Não me anseia se os homens usam as minhas vestes. Essas coisas exteriores não residem no meu espírito. Mas se cobiçar a honra é pecado, eu sou a alma mais ofensiva que existe. Que aqueles que não têm estômago para esta luta vão embora. Seu passaporte será feito. As coroas para seu comboio serão colocadas na sua bolsa. Não morreríamos nunca na companhia daquele homem que teme covardemente a camaradagem de morrer ao nosso lado. Esse dia, esse dia é chamado de dia de São Crispim. E aquele que lutar conosco e voltar para casa, ficará na ponta dos pés quando esse dia for nomeado. Quando ouvirá hoje, eis o dia de São Crispim. E aquele que viver esse dia e ver a velhice, confraternizará com os seus vizinhos. No prelúdio ao ouvir, amanhã é o dia de São Crispim. Arregaçará as mangas e mostrará suas cicatrizes e dirá, eu lutei neste dia. E essa história deve ser ensinada pelo homem bom aos seus filhos. O dia de São Crispim. O dia que nunca passará. E nós seremos lembrados de hoje até o fim dos tempos. Nós, poucos, nós felizes, nós, bando de irmãos. Pois aquele que hoje derrama o seu sangue comigo nos campos de São Crispim, será tido por toda a eternidade como meu irmão. E tenham certeza que os cavaleiros da Inglaterra, que agora estão deitados nas suas camas, amaldiçoarão o fato de não estarem aqui neste dia. Estão encastelados e protegidos, defendendo a sua vida. Mas sofrerão por não terem lutado nestes campos com vocês no dia de São Crispim.